Fala galera, tudo bem? Olha, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a como calcular atividades físicas, ou seja, o gasto calórico que você tem através das atividades físicas diárias, tá? Bom, lembrando que esse vídeo, basicamente, em estudos que eu ando fazendo atualmente, baseados no mesmo estudo que aquele... Lembra do vídeo que eu fiz ali anterior, falando da TMB? Então, esses dois mesmos estudiosos, né, Harris e Benedict, né, baseados na teoria deles, tá? Então, eu já deixei pronto no quadro aqui pra explicar um pouco pra vocês, né, mas logo vou falar de outras opções que vocês podem fazer também, né? Bom, então, no caso aqui, ó, tem esse reflexo que dá pra poder aí agora, né? Então, basicamente, é mais ou menos isso, né? Vocês aqui veem no quadro a tabela A e a tabela B, certo? Então, percebemos que na tabela A tem aqui o tempo usado para percorrer, por exemplo, um quilômetro em minutos, tá? Então, nesse caso, temos aqui, suponhamos, 0,07 minutos e 14 segundos, né? Que daria ali em torno de 9,6 calorias por minuto, tá? Então, eu vou pausar o vídeo aqui e escrever a continuação em relação a minutos pra vocês terem uma ideia, mais ou menos, a representação aqui no quadro, tá? Pessoal, então, ó, tive que parar o vídeo pra não ficar tão extenso, né? Basicamente, seria mais ou menos assim o gráfico, tá? Vou ler pra vocês verem aqui, não sei se dá pra ver por causa do reflexo, mas acho que sim, né? Bom, então eu tinha dito, né? Aqui, essa primeira coluna A, né? Aqui representa minutos, segundos, tá? Para percorrer um quilômetro, certo? Então, aqui nesse caso, fileira na coluna B, representa, no caso, as calorias por minuto, tá? Então, percebemos que segundo a teoria desses dois estudiosos, né? Harris e Benedict, o mesmo que criaram esse método ali que eu mostrei pra vocês, como que se calcula TMB, né? Os mesmos inventores apresentaram essa tabela, né? Então, eu gostaria de passar pra vocês. Percebemos que, por exemplo, né? Em 7 minutos e 14 segundos, o indivíduo gasta ali 9,6 calorias por minuto, tá? No caso, 6 minutos, 13,7 calorias por minuto. 5 minutos, no caso, né? Por cada quilômetro, poderia gastar ali 14,8 calorias por minuto. Se baixamos o tempo, né? 4 minutos e 30, por exemplo, já aumentaria as calorias por minuto a 16,2, né? E vamos supor que bem mais rápido, né? 3 minutos e 40, no caso, aumentaria muitíssimo ali, né? Quase o dobro pra vocês verem, né? Do início. Então, 20,5 calorias por minuto, tá? O que quer dizer isso, né? Então, vemos, sabemos, né? Que quanto menor o tempo, no caso, para percorrer um quilômetro, observaram os estudiosos esses, né? Que maior é o gasto calórico. Até é óbvio, né? Qualquer um sabe disso, né? Quanto mais esforço, mais tem o gasto calórico, com certeza. Então, porque corre e anda bem mais rápido nesse caso, né? Porém, 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 se você me dizer que é, mas isso daí é um rolo do caralho, né? Não entendi porra nenhuma. Vou mostrar pra vocês, né? Vocês podem pesquisar no Google mesmo. Tabela de maths, tá? Coloca no Google lá. No Google. Tabela de maths, tá? Pode pôr assim mesmo, ó. Tabela maths, tá? Então, ali vai te explicar também, no caso, vai te ajudar, no caso, né? A ter ali um... A fazer ali um cálculo de calorias, né? Relacionados a atividades físicas que você faz. Já bem que seja iniciante, intermediário ou avançado, tá? Vai dar pra ter pelo menos uma base ali, tá? Então, podem pesquisar no Google ali, tabela de maths, que vocês vão ter bastante informações legais. No caso, também, tem ali a forma de jet, tá? Não sei se vocês conhecem, né? Jet. Podem pesquisar também no Google também, se vocês quiserem uma dica, né? Que significa o gasto energético total, tá? Então, é uma outra opção bem bacana, né? No caso, ali, vou pôr aqui, ó. O gasto energético total. Então, o bacana dessa forma de jet aqui também, é que ela vai te ajudar ali, no caso, né? Porque ela leva em consideração, no caso, também a sua TMB, né? Que eu fiz um vídeo explicando sobre isso, que é a sua taxa de metabolismo basal, certo? E também mais o fator da atividade física, né? Então, vai ajudar bastante vocês também, né? Vamos fazer um cálculo, assim, pra supor, né? Vamos apagar aqui pra vocês verem, supor um exemplo pra vocês entenderem, que vai vir bastante vídeo legal aí. Bom, galera, pra vocês entenderem, né? Vou fazer mais vídeos especializar pouco a pouco, mas pra vocês entenderem, basicamente, é isso, tá? Vamos pôr um exemplo, tá? De, por exemplo, um homem, um indivíduo homem, né? Gastaria ali em torno de 2.800 a 3.000 calorias por dia, tá? Eu tô falando de um modo geral, sem falar de um fisiculturista, né? Porque se falar de um bodybuilder de 100 quilos ou mais, com certeza os números mudam muito, tá? Vamos supor, considerando ali a TMB, né? Que eu já ensinei vocês a fazer a TMB, que é a taxa de metabolismo basal, que é, no caso, tá? Que o corpo precisa, né? Pra poder sobreviver sem atividades físicas nenhuma, e sem contar também atividades vitais, porque em outro vídeo eu vou explicar pra vocês a NET, né? Que no caso significa Non Exercise Activity Termogenesis, né? Traduzindo em português, aí seria atividades termogênicas, né? Sem exercício físico, né? Atividades diárias, escovar o dente, lavar a louça, tudo isso requer gasto de energia ao corpo, certo? Então, estima-se que, basicamente, esse gasto aqui, entre 2.800 a 3.000 calorias de um indivíduo homem, tá? Basicamente calculando a TMB, mais a NET, né? Atividades vitais, tá? Escovar o dente, pentear o cabelo, tomar um banho, lavar a louça, qualquer coisa, mais a atividade de treino, no caso, tá? Podemos, no caso, existem aí, igual eu falei pra vocês, tabelas aí, que podem direcionar vocês a quantidade mais exata em relacionamento a treino, né? Mas vamos supor que o treino de musculação ali, tu coloca em modo geral, a grande maioria, que ela gasta ali em torno de 500 calorias, tá? Entre 300 a 500 calorias. Vamos redondear ali um treino, assim, a grande maioria gasta umas 500 calorias no treino de musculação, né? Obviamente, se você pega um bodybuilder profissional aí, ou até mesmo não precisa ser profissional, é... Obviamente, esses números podem mudar, né? Faz um treino de perna cabuloso ali, pode muito bem aí gastar umas 800 a 1000 calorias ou a mais, né? Mas eu tô falando de pessoas normais, não atletas, né? Pra não... Não dá de entender errado, né? Um indivíduo, assim, que muitas vezes, né, tenha, no caso, a ideia de aumentar a sua performance e não é atleta, né? Ou seja, não tem essa dedicação de todos os dias treinar a morte pesado, né? Então, é basicamente isso, tá, pessoal? Em outro vídeo, eu vou ensinar pra vocês também, tendo em consideração esses fatores, o que fazer pra poder emagrecer e o que fazer pra poder ganhar peso, né? Então, eu vou separar em vários vídeos porque senão acaba ficando muito chato 15, 20 minutos, né? Tentar fazer vídeo mais curto, mais direto, específico, o assunto, tá? Então, é isso daí, né? Em outro vídeo aí, melhor, eu vou explicar pra vocês, tá? De verdade, espero que tenham gostado, né? E, nada, nos vemos no próximo vídeo, beleza? Um grande abraço, valeu!